Música Como a acionese me interi, caça, fumas e craque Me deixa ela nervosa Mãe che Ela fica inquieta Mãe che Ela fica com dor de barriga Insônia Música De când vim aici, mă simt foarte bine Vedeți o viață transformată Música 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 E aí, eu sou um reporter e faço um reportagem sobre a instituição noastra, não se pode, não se pode. Eu entendi. E aí, eu entendi.